Ora, você vai começar não cometendo esses erros. Você vai começar evitando clicar em qualquer link que você vê. Apareceu o resultado ali no topo da busca. Não saia clicando, verifique antes. Que como você viu, pode se tratar de um site falso, que pagou a Google para ficar no topo das buscas, para ir lá enganar você, coletar credenciais ou aplicar golpes em você. Evite se logar em sites e contas sem necessidade. A primeira coisa que eu vou fazer é me conectar aqui e me logar a conta Google, para ficar tranquilinho no meu dia a dia, para o dia inteiro eu poder acessar aqui as coisas de forma mais conveniente. Mas lembre-se, conveniência não combina com segurança. Quanto mais conveniente você fica, mais exposto você está. Os atacantes esperam que você caia na armadilha da conveniência e facilite a vida deles. E aí uma vez que ele explora, seja uma falha de segurança no navegador, ou então uma extensão maliciosa, ou uma extensão insegura, ele vai lá e consegue roubar as suas credenciais. Ou um cybercriminoso, ou uma campanha de malware, consegue roubar ali, coletar as suas credenciais, ou então você está sendo rastreado o tempo todo, pelo simples fato de você estar logado ali a todo instante. Você vai para uma página, está logado. Ah, tem um rastreador ali da Google, rastreando tudo o que você faz, associando a cada atividade que você realiza, fora da plataforma, fora do serviço da Google. O mesmo vale para o Facebook. Meta no caso, né? Ah, estou fora do Facebook, beleza. Ele só me rastrea lá dentro do Facebook. Não, Facebook está em tudo quanto é lugar. A Google também, onipresente. Uma vez que você está logado o tempo todo, para realizar as suas atividades, elas serão associadas exatamente a você. Para quê? Propaganda direcionada, publicidade direcionada, é para levar vantagem sobre você. E, é claro, mostrar para você propagandas, talvez, indesejadas. Talvez você não esteja muito afim de ver naquele momento. E aí você está em outro aparelho, né? Como eu disse lá, como eu dei o exemplo, né? O cara está acessando um site lá, erótico e tudo mais. Aí está lá no trabalho, aí acessa a mesma conta, e aí vai para uma página, vai para um site que não tem nada a ver, e aparece ali uma propaganda de site erótico. Enfim, uma vez que você não se protege, não protege a sua privacidade. E isso é o menor dos problemas, né? Evite compartilhar dados em sites. Está acessando um site lá, e aparece um pop-up. Ó, autorize aqui, cookies. Vai lá e negue. Vai lá e customize. Tem lá um botãozinho para você rejeitar tudo, ou aceitar o essencial, que não dá para você rejeitar tudo, né? Então, alguns cookies relacionados ali. A publicidade, a compartilhamento de dados com terceiros. Você vai restringir naquela opção que o próprio site oferece. Agora, pode ser que aquilo ali seja eficaz ou não, tá? Aí é uma outra discussão, tá? Mas, é o que você tem ali, facilmente, à sua disposição. Vai ali, aperta, clica no botão restringir, e bloqueia os cookies. Ou deixa apenas o essencial ali para funcionar a página. Claro, evite baixar arquivos na internet sem verificar. Não saia baixando qualquer conteúdo da internet, não importa o quão confiável você ache que é o site. Verifique antes. Evite ao máximo. Próximo, evite extensões no navegador. Utilize o mínimo de extensão possível. Use apenas o essencial para o seu trabalho, para as suas atividades. Evite um monte de extensões aleatórias no seu navegador. Isso é ruim, seja para a sua privacidade, como eu comentei. Irão rastrear, irão segmentar você. É um grupinho pequeno de pessoas que utilizam aquela extensãozinha lá. E também é ruim para a sua segurança, porque essa extensão, ela pode ser maliciosa. Pode ser que você tenha baixado aí uma extensão maliciosa, ou que pode se tornar maliciosa. Ela foi vendida para um grupo de hackers, que se passaram por uma empresa, compraram a extensão e passaram a infectar navegadores. Evite clicar no primeiro resultado de buscas que você encontra. Por quê? Como você viu lá no exemplo lá em cima. Pode ser um site falso. Pode ser o site de uma operadora, ou lá da concessionária de energia, conta d'água, conta de luz. E você não sabe. Você, se você não faz com atenção, faz isso no automático, né? Está pagando ali conta de luz? Ou então vai lá, ô filho, ô esposa, paga aqui para mim essa conta. Ela vai lá, digita na busca. Ela não está acostumada. Você que faz o pagamento lá, você que paga os boletos. E aí, nesse dia, ela teve que pagar. Mas ela não sabe qual o site, achou que aquele é o site idôneo, foi lá, clicou. Na verdade, era um site falso, e o dinheiro da sua conta acabou indo para o bolso do atacante. Ou ele pode roubar, então, a credencial ali do site. E se for o mesmo e-mail que você usa para várias outras contas, e se for a mesma senha, então, nossa, ele está feito. Ele vai tentar aí essa senha, esse login senha, em outros sites, para roubar aí outros dados. Então, evite clicar no primeiro resultado de buscas. Verifique. Prefira salvar nos favoritos. Então, já aproveita e salva lá todos os sites que você está acostumado a acessar todo mês. Ah, para acessar o site lá da concessionária de energia, salva nos favoritos. Favorita lá. Conta d'água, favorita. Sites do seu banco, favorita. Corretora, favorita. Favorita tudo. Para que você não utilize ali, é a Google. Mecanismo de busca. Por quê? Os sites, eles podem pagar ali os mecanismos de busca para colocar, para ele ficar no topo, para enganar você, fazê-lo ali acessar o site do criminoso. Tá? Restringe a permissões de acesso à localização em sites. Na verdade, restringe a qualquer permissão ali, às páginas na web. Não é necessário você informar a sua localização às páginas na web. Não precisa. Ela já tem a localização aproximada sua, através do seu endereço de IP. A não ser que seja para rastrear você, segmentar você para onde quer que você vá, dentro e fora daquela página. Não é necessário você permitir aí acesso à localização em sites, em páginas na web. E evite abrir páginas dentro de aplicativos. Como você viu em CyberLive anterior, o problema lá, os hackers acabam explorando uma versão simplista do Google Chrome, a versão WebView, para realizar ataques, para injetar JavaScript e códigos maliciosos ali dentro da página, para coletar as credenciais, credenciais de contas de e-mail, redes sociais e por aí vai. Então, sempre abra páginas, se você está no smartphone, sempre abra páginas no navegador, porque o navegador tem recursos melhores, implementações melhores de segurança e privacidade, comparado a este recurso que permite que aplicativos abrem páginas na web ali dentro. Então, prefira abrir essas páginas direto no navegador mobile, ok?